Alguns pais estão tendo dificuldade para conseguir atendimento pediátrico nas unidades de saúde de Goiânia e Senador Canedo. Além da lotação, muitos reclamam do tempo de espera que chega às 5 horas. É o que o Douglas Fernandes vai mostrar pra você. Com a pequena Helena de apenas dois meses no colo, Natália aguardava o atendimento da filha do lado de fora do Cais de Campinas. Ela temia que a saúde da pequena ficasse ainda mais grave com a demora. A gente fica desgastado, na verdade. A gente já está desgastado por vir num lugar desse achando que vai ter atendimento e com essa demora toda. Isabela rodou 15 quilômetros do Conjunto Veracruz, região oeste da capital, com um filho de um ano e quatro meses. Só depois de cinco horas que ela conseguiu o atendimento. Segundo a dona de casa, faltaram pediatras para atender as crianças que aguardavam na recepção. Eles falam assim, pra gente na triagem, olha, vai demorar de quatro a cinco horas se a senhora quiser aguardar bem, senão a senhora procurou outro atendimento. Como é que a gente, mãe, vai caçar outro atendimento pra uma criança que a gente veio de longe pra passar um atendimento aqui? Deixa a gente cinco horas como menino, queimando de febre e o descaso daquele. Vai trocar o plantão seis e dez da tarde. Vai começar a atender às sete e pouco. A noite estava longe de ser sossegada e tranquila pra quem procurou atendimento no cais de Campinas. Francineide conhece bem essa situação causada pela longa espera. Pela terceira vez, ela procurava atendimento para as duas filhas, que voltaram pra casa passando mal. Tô me sentindo muito mal, tô com tontura, tô com as pernas doendo, tô com dor de cabeça. Toda vez que eu venho aqui eu vejo brigas em cima de mais briga. E nada adianta. Os mestres só começam a atender quando aparece a reportagem. E aí, como é que faz? A direção da unidade de saúde garante que neste momento, nove horas da noite, três médicos e sete enfermeiros estão fazendo o atendimento. O que a gente observa é que mesmo assim, a unidade de saúde está completamente lotada e praticamente todas as crianças estão com a mesma dificuldade de respiração, febre, dor de cabeça, mal-estar, tremendo. Enquanto isso, o jeito é esperar. É, ela tá com febre, tossindo. A gente ainda tem pouco tempo que tá aqui, uma hora, mas tem gente que tá aqui desde três horas da tarde e não tinha ninguém pra atender. Do outro lado da cidade, no Hospital Estadual da Criança, encontramos a mesma situação. Meu filho foi atendido seis horas da tarde. Aí eu fui, ele tava vomitando, com diarreia, desenteria, pedi o exame de covid, pra descargo de consciência, porque eu já sabia que não era. E aí, levei ele pra casa, porque, olha, agora que eles vieram me entregar o resultado de exame e dar o atestado dele pra me levar pra escolinha. Porque pensa se ele estivesse aqui até agora, sem jantar, da situação que ele tava. E aí isso tem gente que tá aqui antes de mim. A direção do hospital informou que cinco médicos atendiam na noite desta segunda-feira. Para a diretoria, a demanda acima da média de pacientes durante o dia provocou a demora nos atendimentos. A gente sempre procura as unidades mais próximas de casa, mas, infelizmente, muitas vezes a gente dá com portas fechadas, ou os médicos não estão mais atendendo, porque a demanda é muito grande. E procura o hospital? A gente vem ao Hospital da Criança, porque, aparentemente, deveria ter mais médicos. E a falta de pediatra na cidade de Senador Canedo obrigou Franciele a procurar atendimento para o neto no Hospital da Criança. Já eram quase quatro horas de espera, sem o atendimento. Chega aqui, a classificação é uma classificação verde que vai passando os preferencial na frente. E a dele é essa classificação. Mostra aqui a mãozinha dele, que aí não sabe que hora que vai embora. Não. Se chegar amarelo, se chegar uma classificação mais de risco, sempre vai ser passado na frente da classificação verde.